Fala pessoal, e aí? Saudade do Ideia Maluca? Pois é, ó, um dos nossos inscritos compartilhou com a gente um vídeo na internet aí e diz que deu o que falar, que é simplesmente o cara aumentar o sinal do celular usando a garrafa PET. Será que isso é verdade? Será que isso funciona? Pois é, pra descobrir, fica até o final desse vídeo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa também o sininho das notificações e não esquece de deixar seu like, porque o Ideia Maluca tá show de bola! Bom pessoal, inicialmente eu não acreditei nessa invenção não, que é simplesmente uma garrafa PET, com areia no fundo, brita por cima e o celular dentro da garrafa, aí você faz um corte na garrafa e coloca o celular, e que era possível até realizar ligações em locais que não tem sinal nenhum. Aí eu pensei assim, qual que é a melhor forma de descobrir se isso é verdade ou não? A gente mesmo testar. Por isso que eu aproveitei aí nesse último feriado, o Eduardo, nosso diretor, foi pra um sítio lá na Serra do Cipó, tava lá descansando, e aí ele resolveu fazer esse vídeo pra gente e testar se funciona. Lá não tem sinal da TIM, nunca conseguiu fazer uma ligação lá com o sinal da TIM, já o celular da Vivo, ele funciona. Então eles pegaram o TIM, fizeram, colocaram dentro desse experimento e ligaram pro Vivo. Será que deu certo? Confere o que o Dudu fez aí pra gente. Vou mostrar pra vocês aqui um aparelho que tá sem serviço agora no momento. Olha esse aparelho aqui. tá falando que tá sem serviço. E a gente vai colocar aqui nessa gambiarra de... É gambiarra não, tá? Isso aí foi uma experiência aqui na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. Coloca aqui, Wagner, por favor, aqui dentro dessa coisa bacana aqui, que é areia, brita e uma garrafa especial, entendeu? Da NASA. Só de pôr lá já deu... Só de colocar lá, velho, o trem já deu o sinal. Pariu, velho, o trem funciona mesmo, velho. Essa experiência é fantástica. Liga aí agora, vamos ligar aqui pra alguém, vamos? Kefren Filho, ligar, coloca aí no alto-falante, vamos ver. Esse telefone aqui, gente, olha. Se ligar, que o cara, sério, se atender aqui, bicho, grila. Olha, velho, o cara funcionou mesmo, velho. Valeu, funcionou demais. Ai, top. É, não é brincadeira não, o trem deu certo mesmo. Pois é, então agora a missão é de vocês, hein? É o seguinte, vou fazer um desafio aqui. Eu quero que vocês também pensem em algum lugar aí, se vocês estão ou conhecem algum lugar que tem um sinal ruim, e façam esse experimento. Corta aí uma garrafa PET, de forma que dá pra colocar o celular, coloca areia no fundo, brita, coloca o celular dentro e vê se realmente vai ter um ganho de sinal aí, se vai ser possível realizar ligações, tá legal? Esse vídeo, você gravando, você dando certo, aí você manda pra gente aqui, ó, nesse WhatsApp que eu tô deixando logo embaixo na tela aqui, manda pra esse número de WhatsApp, que a gente vai estar escolhendo os melhores aí, postando aqui no canal, beleza? É isso então, galera. Um grande abraço e até o próximo Ideia Maluca.